Olha, esse aqui eu vou fazer um frito, tá em torno de 200 gramas, 250 gramas, por aí, na minha concepção, né? Tchau, tchau. 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 E a faca, olha como a natureza é boa, até isso ela produz, hein? Aqui foi um patrão meu que trouxe para mim. Tchau. 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 um pouco de alho com sal, o sal vai ao seu gosto, esperar aqui uma meia hora para pegar aqui o sal e o alho, coloquei o limão também, e agora é só passar na farinha de trigo e pôr no óleo quente, aí você vai fritar do jeito que você quiser, bem sequinho, do seu gosto, pronto, é isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Você viu que o óleo estava fazendo umas bombolinhas, né? Então, vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.